Isso é Calypso! Você fez minha cabeça Foi também minha emoção Nada faz com o que eu te esqueça Foi tudo do meu coração Você fez eu sonhar Você me enganou Cair na sua chica de amor Eu me enganei Pra você Se eu não estiver, não se morar Não, não Não, não Não quero Não, não Não, não Eu não te quero Mas com o meu coração Não, não Não, não Não quero Não, não Não, não Eu não te quero Mas com o meu coração Vou te arrancar do meu peito Eu juro custe o que custar Quero amor do meu jeito Alguém que saiba que eu vou Você fez eu sonhar Você me enganou Cair Cair Sei que fui Pra você Chuva de verão Mas eu vou Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu não te quero Não, não Não, não Não quero Não, não Não, não Eu não te quero mais no meu coração Você é feliz, eu sonhar Você me enganou, cari Sempre fui pra você Te mostrar de verão Vai galera, irmão! Não, 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 não quero Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Não, 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 não quero Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Eu vou tomar um tacacé, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no parar Me sinto bem O tempo voar Chegou um monte de cera, estou voando pro pará Eu vou lá no direto ao ver o pés Apurando a bala Me cabe a vontade E lá tá minha saudade Eu vou Na estação da estrada Ver o ritmo no estádio Vou sair a noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou lá no barulho Eu vou lá no barulho Eu vou lá no barulho Pois quando eu chego no parar Me sinto bem O tempo voar Chegou um monte de cera, estou voando pro pará Vou direto ao ver o pés Apurando a bala Me cabe a vontade E matando a saudade Eu vou Na estação das drogas Ver o ritmo no estádio Vou sair a noite com os amigos Eu vou Eu vou Lá no barulho No partido pré-sérbio E depois do pote Do pote Se morar Eu vou tomar Noarella Na estação das drogas Quando eu chego no parar E depois do pote E depois do pote Eu vou Lá no barulho Eu vou Lá no barulho Eu vou Lá no barulho Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo voar Parece um tempo Tudo devagar Mas assim aconteceu Éramos dois Julieta Toda aquela noite Deitada Pedi pra lua Dos amantes Que iluminasse Essa hora Pra esse amor Mas num passe de magica Você desapareceu Um eclipsi maldito Um tanto Te perdeu E o meu coração Partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Na bobinada Friar A lua me traiu A lua me traiu A lua me traiu A lua me traiu Por você A lua me traiu Acreditei A lua me traiu Fiquei Fiquei Sozinha e louca Por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, 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 ah Apaixonada Por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, 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 ah Apaixonada Por você Ah, 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 ah Ah, 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 ah